A Rede Vida me ajudou a superar a minha depressão, a tomar minha água benta, a oração, a me conduzir, me levar a Deus. Eu comecei a ser benfeitora da Rede Vida porque eu vi o quanto é importante, quanta programação rica a gente tem. Quando eu assisto a Rede Vida, eu sinto a minha fé mais forte. Nos ajude na nossa missão de evangelizar. Faça sua contribuição por meio de um depósito identificado. Um projeto Embraque e Juntos pela Vida.